Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar da marca Yves Rocher. Vou mostrar os meus perfumes da marca Yves Rocher. Eu tenho muito perfume dessa marca. Tem tudo isso aqui da Yves Rocher. É uma marca que eu uso já há muito tempo. É uma marca francesa já de cosmético. Uma marca de cosmético francesa que... Ela... Desde os anos 50, o início da marca dos anos 50. E desde o início a marca sempre quis oferecer produtos cosméticos com composição mais vegetal. 100% vegetal. Composição mais natural também dos produtos. Mais ecológico e tal. E é uma marca também que está super engajada com reflorestamento. Então, na compra de alguns produtos, eles estão sempre replantando árvores e plantas. Eles têm também... Eles cultivam as próprias flores pra fazer certos produtos e tal. Enfim, é uma marca que tem muita história pra contar. Mas o principal é isso, né? O fato dela ter esse lado mais voltado pra um cosmético mais ético, mais respeitoso da natureza, do meio ambiente e dos animais. É uma marca que não faz testes nos animais. Então, é uma marca cruelty free. Eles não são vegan, né? O que eles dizem no site, eles não são vegan, porque eles usam ainda cera de abelha pra fazer batom. Então, assim... Aí eu imagino... Bom, a marca, globalmente, ela não tem esse... Né? O certificado de marca vegan. Mas eu acredito que os perfumes sejam vegan, já que na composição do perfume não tem nada de origem animal, né? E eles também não fazem testes nos animais. Então, é interessante saber pra quem interessa. Então, então eu vou mostrar aqui rapidamente os perfumes que eu tenho dessa marca. É... Eu queria falar que essa marca também tem outras marcas que fazem parte do mesmo grupo. Por exemplo, a PR Ricun. E eu vou mostrar pra vocês esse creme aqui. Pra área dos olhos. Esse creme, eu uso ele há 200 mil anos já. Vocês sabem, né? Que eu tenho aquela idade de Matusalém. E esse creme realmente funciona. Eu só uso ele de manhã e de noite. E eu não tenho nem olheiras e nem rugas na área dos olhos. Então, né? É sinal de que funciona mesmo. Porque pelo tempo que eu uso, eu só uso ele. E eu não mudei nada nessa região. Assim, eu nunca tive olheiras escuras em volta dos olhos. Eu tinha, mas era aquelas bolsas, né? Inchado. Mas, desde que eu uso isso, Eu acordo de manhã, eu não acordo com o lixado. E nem com olheira. É, eu sei, é difícil de acreditar, mas é verdade. É isso mesmo. Eu acordo de manhã, eu não tenho olheira nenhuma. E eu acredito que seja só isso. Porque a única coisa que eu uso é esse creme. Eu só uso ele há muito tempo. Porque sempre que tem uma promoção, eu faço um estoque desse creme. Porque é meu preferido disparado. Então, é esse aqui. Pra quem estiver procurando um creme eficiente para a área dos olhos. Mas, é, eu uso ele há muitos anos já. Muitos anos mesmo. Nem lembro quando que eu comecei a usar. É, e... Quer dizer, eu não esperei ter problemas. Eu não esperei ter rugas, nem olheiras. Pra começar a usar um creme pra área dos olhos. Eu sempre usei. Então, prevenir é melhor do que remediar, não é mesmo? Ah, eu falei disso porque essa aqui é uma marca também que faz parte do grupo Yves Rocher. E também é fabricado por eles. Então, eu acredito também que os cosméticos dessa marca, assim, do modo geral, sejam cosméticos de uma composição mais cruelty free. Que respeita o meio ambiente. E também eles têm esse trabalho de reflorestamento. E nesses tempos de queimada da Amazônia, eu acho muito importante incentivar essas marcas que cuidam... Que tentam, pelo menos, preservar o meio ambiente. Então, o defeito dos perfumes da Yves Rocher, principalmente, é o fato deles saírem de linha, assim, numa certa frequência. Então, eles não guardam o perfume durante muitos, muitos anos. O perfume mais antigo que eu tenho... Gente, o que é isso que eu colei aqui? O perfume mais antigo que eu tenho, da Yves Rocher, é esse aqui, o Cleia. Esse aqui é dos anos 80. Então, quer dizer, esses perfumes todos que eles fizeram, assim, a marca, começam nos anos 50. Então, de lá pra cá, tudo que eles fizeram sai de linha, foi descontinuado. Esse aqui é um dos raros que ainda ficou. Esse é um perfume que tem cheiro mesmo de perfume vintage dos anos 80. Eu adoro esse perfume. Ele é doce, ele é ambarado com... Com Gardena, com Ilang Ilang. É um perfume que... Uma delícia esse perfume, mas pra quem curte perfume, né, com essa pegada vintage, ele é vintage mesmo. Então, tirando isso, assim, de um modo geral, os perfumes que eles fazem, assim, pra mim é de super qualidade, assim... A fixação não teve... Até agora não teve nenhum que eu visse que tivesse uma fixação de mais de 10 horas. Não tem aquela fixação, né, 24 horas, 10 horas, não sei o quê. Mas tem uma fixação correta, dependendo de cada perfume, né, porque, por exemplo, esses daqui, essa linha aqui, não fixa nada. É uma... Como se fosse uma delcolônia, uma de toalete, mas é como se fosse uma delcolônia. Realmente é muito fraca. Mas os demais seguram bem, até. É, por exemplo, esses daqui seguram bem, esses daqui seguram um pouco mais. Em função do estilo do perfume, a fixação vai variar. Mas eu diria que, de uma maneira de geral, em torno de 5, 6 horas, 7 horas, dependendo do perfume. Então, eu queria aproveitar logo pra falar dessa marca, né. Já tem um tempão que eu separei esses perfumes pra poder falar só dessa marca da Evie Rocher. Além de ser uma marca que eu gosto muito, e eu tenho muito perfume dessa marca, né, já deu pra perceber. Também, eles estão descontinuando vários perfumes, porque eles vão te fazer uma linha nova agora, que parece que vai ser maravilhosa. Mas, de novo, com aquele problema, né. Não é um perfume que você vai usar durante 30, 40 anos o mesmo perfume, se você é daquela pessoa que se apega ao perfume e quer usar o perfume pro resto da vida. Então, tem essa desvantagem. Mas, fora isso, o resto tá o quê? Então, o primeiro perfume que eu vou falar, eles têm essa linha aqui, que é o Secret de Sonso. Secret de Sonso aqui é uma linha, uma gama mais cara que eles fazem, né. Mas, assim, a mais cara dele é 50 e poucos euros. Então, assim, eles não têm nada muito caro de 100 euros, 100 euros, né. A gama de preço é bem acessível dessa fábrica, dessa marca de perfumes. Até porque eles são independentes, né. Então, eles podem praticar o preço que eles querem, porque eles produzem muita, muita matéria-prima que eles utilizam, eles mesmos fabricam. Então, não precisa sair comprando tudo quanto é canto, procurando, e é um grupo independente. Então, eles têm várias gamas de perfumes e uma delas, a mais cara, é essa daqui. E, o que parece, é justamente essa gama que vai ser descontinuada. Alguns deles já foram descontinuados. É o caso desse aqui, Iris Noir. Não dá pra ver. Só dá pra ver minha cara no flasco. Bom, não vai dar pra ver nada aqui. Isso aqui é Iris Noir. É um perfume que é a íris mais exótica que eu tenho dos perfumes com íris. Ele realmente, o Iris Noir, realmente o nome é perfeito pra fragrância. Ele tem esse cheiro de íris, mas ele vem com muito patilha, ele vem com muito... Ele é bem doce também, vem com muito açúcar. É um perfume também que tem um fundo amadeirado, incensado. Realmente é um perfume muito diferente. E foi descontinuado. Então, eu fico economizando ele, né? Porque ele é bem difícil de usar, assim. No início, assim, quando eu comecei a usar esse perfume, eu tive dificuldade. Mas também não é um perfume bomba, né? Então, depois que ele assenta bem na pele, ele fica bem mais agradável. Na hora de sair do achê-lo meio agressivo. Por função do açúcar e do patiolinha, meio exagerado. Mas, depois que ele assenta na pele, fica ok. Então, esses perfumes, assim, nenhum deles, assim... O estilo da marca... Quer dizer, eu não sei dessa gama nova que eles vão fazer agora. Ou das antigas, que eu também não cheguei a conhecer. Mas, a marca, eles fazem um estilo de perfume, assim, mais sóbrio. Mais equilibrado, sabe? Eles não fazem aquelas coisas, assim, muito extravagantes. Tipo um Thierry Mugler. Eles não fazem esse tipo de perfume. Eles também não fazem perfume extremamente gourmand, como os perfumes, sei lá... Jean-Paul Gaultier, Scandale. Não é muito a praia deles. Eles fazem perfume mais a linha, assim, elegante. Mais sofisticado. Tem uma gama que é mais docinha, mais gourmand. Mas, assim, é mais o... As delcolônia. Que tem umas que tem cheiro de fruta, né? Cheiro de framboesa, cheiro de coco, não sei o quê. Mas, na perfumaria, assim, no geral, eles não fazem esse tipo de perfume muito... Muito original, usado, muito diferentão, não. Eles fazem uma gama de perfume mais... Mais comercial, mas sem ser tão banal. Entendeu? Não sei se tá dando pra entender. É porque o Jean-Paul Gaultier, Scandale, também é um perfume super comercial. Vende pra caramba. Mas eles não fazem esse tipo de perfume. Não sei se eu tô conseguindo explicar aqui o que eu quero dizer. Mas é isso. Eles fazem um tipo de perfume, assim, meio estilo... Do Chanel. Da casa Chanel. Assim, perfume elegante. Perfume equilibrado. Eles colocam em evidência as matérias-primas do perfume. Por exemplo, essa gama aqui, eles colocam o nome do perfume ou o nome da nota principal. Que é, no caso... É... Vanilla no ar. É baunilha negra. E esses perfumes aqui, eles têm poucas notas também. Então, esse daqui é uma baunilha com fundo amadeirado. Ele não é doce de jeito nenhum e também fica super comportado na pele. Esse daqui é íris no ar também. Um patchouli com fundo amadeirado também. Ah, eles usam muito patchouli também. Muito dos perfumes que eles têm, tem patchouli. Outro perfume dessa gama também é o Rose Oud. Que saiu, acho que, ano passado, não é retrasado. Esse daqui... É... Foi lançado pra substituir esse daqui. Que esse aqui, gente, ele é maravilhoso. Gente, ele é tão bom. Ele é o Rose Absolue. Rose Absolue. Que tem cheiro de rosa. Tem um cheiro de rosa também super doce. Com especiarias e tal. Gente, esse aqui é uma delícia. A pena que eles tiraram de linha. Era o meu preferido esse. O meu era... Ele já mudou de cor. Já tem um tempão que eu tenho. Ele era bem... Rosa bem clarinho. Aí, depois eles lançaram esse daqui, o Rose Oud. Que lembra um pouco essa rosa daqui desse perfume. Só que ele vem com madeira. Com muita madeira Oud. E também tem uma pontinha de cominho. Que me incomoda um pouco. Mas ainda consigo usar. Então, esse aqui é o Rose Oud. Que foi um dos últimos. Aí, teve outro também. Esse aqui também é excelente. É o Violet Ambra. Que eu já falei dele. Eu sempre falo desse perfume aqui, né? Quando eu falo de perfumes ambarados, incensados. Eu sempre falo dele. Ele é uma delícia também. No estilo perfume atalcado. Também sofisticado. Então, assim... Excelente. Outro perfume também super elegante. E ao mesmo tempo que é incensado. É esse aqui. O Acordo Chique. O Acordo Chique também. Que não dá pra ler, né? Quando eu coloco assim, não dá. Que também nessa linha refinado, sofisticado e tal. Aí, eles têm também essa gama aqui. Que ela é bem mais docinha. Bem mais gourmand. Com bastante baunilha. Então, todos eles aqui. Essa gama aqui tem bastante baunilha. Com patioli doce e tal. Então, eles têm esse daqui. Que é o Suelixi Purpa. Que tem tuberosa. E um cheiro meio frutado também. Com tuberosa também. E... Com bastante... Com bastante... Patioli. Dá uns brancos de repente. Dá uns brancos de repente. O outro é... Boa Sensuelle também. Da linha Suelixi. Esse aqui. Eu tenho que comprar outro pra guardar. Porque ele é meu preferido. Assim, dessa gama. Ele é meu preferido. Ele tem baunilha. Ele tem íris. E muito patioli também. Esse aqui. Realmente, o nome é perfeito. Boa Sensuelle. Significa madeira sensual. Ah, eu tô preparando também o vídeo de perfumes amadeirados, né? Aguardem. Aqui nesse canal é assim. Demora, mas sai. Outro perfume também. Da mesma gama Suelixi. Esse aqui. Que foi o primeiro que saiu. Que... Também. Baunilha. Com patioli. Ele tem também faba tunca. Ele é mais incensado também. Vista dos outros, mas... Minha preferidinha esse aqui, gente. Esse aqui é perfeito. Perfeição. Que perfeição. Tem frasquinho... Eu tenho frasquinho ali vazio já. Que eu já mostrei aqui várias vezes. E tão... Eu tô com preguiça de ir lá buscar agora. Então, eu tenho esses dois aqui. É o Suelixi. Foi essa... Não. Suelixi. É essa gama aqui. Que eles são doces. Eles são ambarados. Eles são... Com baunilha. Incensados. Nesse estilo. Aí tem essa gama aqui. Comune evidence. Que tem notas de rosa. Com... Aí tem o primeiro. Comune evidence. Que é uma rosa mais limpa. Com almíscara. Esse aqui que eu tenho é o Eau de Parfum Antance. Então, ele não é almiscarado. Ele é mais doce. É uma rosa. Assim que você aplica, você sente bastante rosa. E em seguida, ele vem as notas doces de Pralinei. Então, é uma rosa mais doce. Mais gourmand. Só que não é uma rosa tão potente quanto esse daqui. É outro estilo. É uma rosa completamente diferente. Aí, eles lançaram depois. Mas o último que eles lançaram dessa gama. Tem outros perfumes dessa gama. Sou elixir. Tem o Eau de Parfum, de Toilete e tudo mais. Só que eu não tenho todas. Tenho só esses aqui. E aí, ano passado. Se eu não me engano, retrasado. E eles lançaram esse daqui também. Que é uma rosa. Com chipre. É um perfume mais chipre. Mais frutal. Um pouquinho aquático. Em função das frutas. Assim. Ele tem laranja. Ele tem pêra. Ele tem pêssego. E essas frutas deixam o perfume bem... Bem fluído. Desse tipo de fruta, né? Que tem bastante água dentro. Não é um perfume forte. Encorpadão. Apesar de ter patchouli e tudo mais. Ele é um perfume leve. Também é um floral amadeirado. Frutado. Então, de todos dessa linha Comune Evidence. Esse daqui é o mais jovial. Mais primaveril também, eu diria. Apesar que o Comune Evidence, o tradicional, o primeirão que saiu também. Perfume super versátil. Também super elegante. Então, nenhum problema. Outro perfume... Ih, eu não sei se eu falei desse daqui. Outro dessa linha, que é dessa gama aqui mais, né? Mais requintada, mais refinada. É o Tendra Jasmine. Gente, esse aqui é um jasmin. Se você gosta de jasmin, você tem que experimentar esse perfume. Porque é um jasmin muito gostoso, assim... Fresco. Tem gente que acha que é um perfume de velho. Vou mandar entre achos. Mas não, gente. É porque as pessoas não conhecem mais o cheiro das flores. Eu tenho a impressão, né? Porque ele tem um cheiro tão, assim... Tão próximo do verdadeiro cheiro do jasmin. Sei lá. E sem contar que ele é sofisticado. Ele não é só um jasmin simplório que foi jogado ali. Ele tem um certo refinamento. Então, sei lá. Pra mim, esse perfume também é super elegante e super refinado. O Tendra Jasmine. E não é um perfume super, super, super forte, não. Então, assim... Como eu falei antes, né? No início do vídeo. Essa marca não faz perfume bomba. Pode parecer que o perfume é super forte no início. Assim, quando você aplica. Mas depois que acentou na pele, acabou. Acabou. Acabou tudo aquilo tudo, não. É um perfume que fica tranquilo. Você pode até sentir um certo silage e tudo. Mas nada... Nada comparado a um Chalimar. Nada comparado a um Jean Paul Gaultier. Nada comparado a um Mouglet. Não. Não. Nada disso. Outro perfume dessa marca também. Esse aqui também é maravilhoso, gente. Ele é uma talcado com rosa, com fava tonka também. E eu deveria ter comprado um grande dele, né? Porque se esse aqui vai sair de linha, eu vou ficar muito triste. Esse aqui é uma delícia. Uma delícia. É o Oui Alamour. Ah, então eu tava falando de quem mesmo? Perdi. Perdi. Então, eu tava falando do Oui Alamour. E eles têm esse aqui também. E o Quelquenata d'amour. Praticamente embalagem idêntica. Mas o perfume é completamente diferente. Esse aqui não é um flanque do esse daqui. É outra gama de perfume. Completamente diferente. A fragrância desse aqui é mais chupré. E esse aqui é mais atalcado. Então, esse aqui é mais chupré. E esse aqui é mais atalcado. Aí temos também esse daqui. Que tem o famoso cheiro de monoi. Que é maravilhoso. O cheiro de óleo. Que eles já faziam óleo há muito tempo. Depois eles resolveram lançar o perfume. Que tem a mesma fragrância do óleo. Que é daquele estilo do perfume terracota da Guelan. Aí temos também essa gama aqui. Cadê? 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 E em seguida tem essa gama aqui também. Esse aqui é lilás. Esse aqui vai estar mudando. Lilás Malva. Vai estar mudando a embalagem. Não sei se vai mudar a fragrância. É perfeito esse cheiro aqui. É perfeito. E tem esse aqui. Muguem Fleur também. Que tem um cheiro perfeito. De lírio do vale. E eu tenho outro também dele. De flor de cerejeira. Mas não sei onde ele está. Sumiu. Sumiu aqui dentro de casa. Tá em algum lugar. Aqui pela casa. Então o outro é flor de cerejeira. E tem outras fragrâncias também. Dessa mesma gama. Esse daqui é a gama que não realmente... Esse aqui não fixa nada. Não dura nada. Mas não custa nem 20 euros. Esse frascão aqui de 100 ml. Então realmente é... Dá um body splash, né? E temos também... Esse aqui que também tem um cheiro de rosa com a pegada verde. Esse aqui é delicioso. Usei muito. Esse frasco tá vazio. Eu guardei o frasco porque eu acho bonito. Acho que eu deveria comprar outro. Se eles vão tirar de linha. Porque esse aqui é muito, muito bom. Uma rosa super fresca com notas verdes. Uma delícia. Esse aqui é o... Momon de Bonheur. Momon de Bonheur. Uma delícia. Outro também que tá vazio é esse aqui. O... Evidence. Porque essa embalagem eles não fazem mais. Eles mudaram. Essa aqui era a versão extrato, né? A versão perfume bem concentrado. Também uma delícia. Cheiro de rosa também. Então era isso que eu tava com preguiça de buscar. Fui buscar. E esse daqui também que eles lançaram uma edição de verão. Tem esse daqui. A versão normal dele. A embalagem é toda rosa. Esse aqui é bem mais menininha. Mais floral, frutal. Bem daquele jeito. E esse aqui foi uma edição especial de verão. O Flower Party. Esse aqui é a versão summer. Mas também saiu de linha. Então é isso. Então os perfumes da Yves Rocher que eu tenho são todos esses. Que realmente é uma das minhas marcas preferidas daqui da França. Não sei se eu falo suficientemente delas assim nos vídeos, né? Porque como é uma marca que as pessoas no Brasil não tem acesso. Ninguém conhece. Então eu não falo muito. Mas realmente assim, essa marca é o que eu mais uso. Não fico falando sempre, sempre, sempre. Por lá. Não enche o saco de vocês, né? Porque eu sei que não tem no Brasil. É difícil te encontrar e tal. É uma pena porque é uma marca muito boa. A qualidade dos produtos é excelente. Tem um preço bem acessível. E ainda é uma empresa que se preocupa em preservar o meio ambiente, né? O que pra mim isso também é primordial. Então vou terminando por aqui. Até a próxima. Bisu, bisu. Tchau.